Eterna da Assembleia de Deus de Madureira, que deixou convite. Olha, vai ter o quarto encontro de coreografia do Ministério de Coreografia Aliança Eterna. Lá na Assembleia de Deus de Madureira, no centro, a sede, gente, com o Pastor Sostenes. Será dia 14, amanhã. Amanhã, a partir das 18 horas, tá todo mundo convidado. Recadinho aí da coreografia Aliança Eterna, lá da Madureira. Amanhã tem festa, hein? E o Jailson de Aquecanga, para os meninos que trabalham no Estaleiro Brasfel. Os meninos, bom dia pra vocês, bom trabalho. E essa canção a gente dedica a vocês aí também no Estaleiro Brasfel. Eunice da Volta Fria, pra todo mundo ligado no programa e todos da produção do A Cada Dia. Muito obrigada, Eunice. Rosilene do Frade, pros seus filhos Pedro Henrique e Lucas. Andréia do Frade, para os jovens da Igreja do Ministério da Aliança Eterna. Fabiane do Morro do Pérez, que a curti. Cleusa do Camarim Grande, oferece pra todos do A Cada Dia. Para os irmãos da Igreja Batista Monte Gerizim, pra toda a sua família. Grande beijo pro pessoal da Igreja Batista Monte Gerizim. Olga do Parque das Fameiras, amou meu look hoje. Ai, Olga, obrigada. Tá diferente, né, Olga? Obrigadão, hein? A Olga sempre me repara. E oferece pra todos os seus colegas de trabalho, lá do Hospital de Praia Brava. O Hospital de Praia Brava. Beijo. Aos funcionários, aos pacientes. Eu sei que vocês vão colocando as TVs dos quartos, tudo sintonizada, não? A cada dia. Grande beijo pra vocês. A recepção aí do hospital. As enfermeiras, toda a equipe. Vocês são maravilhosos. Um grande beijo. Muito carinhoso pra vocês, tá? No Hospital de Praia Brava. Marcos Vinícius, Camarim Grande, quer curtir. E Fátima, lá do Jacuacanga. Dona Fátima. Beijão. Então, oferece pra todo mundo ligado no programa pra mim. E falou que você está linda e que Deus te abençoe. Obrigada, amore. Obrigada. Vocês gostam, né? Então, vamos conferir na sexta musical esse medley, aonde está como tecladista Alinho Silva, meu convidado aqui hoje, do DVD Impossível, Mas Deus Pode. E logo a seguir, a gente vai conversar também com Felipe Jackson, vocalista do CD que eu tô sorteando hoje, da Igreja Água Viva de Macaé, o CD nas mãos de Deus. Mas já tá vindo outro aí, viu? Então, vai ligando. Trinta e quatro, vinte e um, vinte e dez, enquanto você ouve essa canção. Oi, oi, rei. Governa sobre o universo. Justo e fiel Vestido de glória e poder Moroado está Para sempre Reinarás Forçados aos Teus pés Erguemos o Teu santo nome Em adoração Nos entregamos A Ti Toma o Teu lugar Nas nossas vidas A vida A vida Entre nós A vida Entre nós, Senhor Oh, Santo Deus Cante acima de todos e acima de tudo Acima de todos Acima de tudo Acima de tudo Está o Senhor Entronizado Os anjos e os homens Os anjos e os homens Os céus e a terra Os céus e a terra Montanhas e mares Montanhas e mares Declaram quem Tu és Tu és, Senhor Tu és, Senhor E Dei Tu é, mas sou Meu universo Justo e fiel Vencido de glória e poder Moroado estás Pra sempre ficarás Mostrados aos teus pés Vivimos o teu santo nome Em adoração Em adoração Nos entregamos a ti Toma o teu lugar Que habita entre nós Ó Santo Deus Ó Santo Deus Ó Santo Deus Tu és Santo Senhor Ó Santo Deus Ó Santo Deus Estou Estou Em termos de amor Amado meu Estou aqui Meu amor A tua graça nos faz da Senhor Eu não preciso ser reconhecido por ninguém A minha glória A minha glória é fazer com que conheçam a ti Diga pra ele E que diminua E que diminua é Pra que tu cresças Sai Senhor Mais de amor E como E como ser a fim Se cobre o rosto Hoje a dia Olha aí Você conferiu um medley Do Toque no Altar Do DVD Impossível Mas Deus pode O Elinho Silva Produtor musical Cantor Compositor E escritor Aqui comigo Fez participação Aí participou do Toque no Altar Durante quase cinco anos E também está aqui na nossa sala Nessa sexta musical Felipe Jackson Ele foi baixista Do Toque no Altar E agora é vocalista Do Ministério de Louvor da Igreja Água Viva de Macaé Chegaram com o primeiro CD E tem outros chegando aí Todos produzidos Pelo Elinho Silva Deu pra entender? Mas no bate-papo você vai entender melhor Quero dar meu bom dia ao Felipe Jackson Bom dia Felipe Bom dia, prazer estar aqui Bom, você é vocal do Ministério de Louvor da Igreja, é isso? É, na verdade eu passo parte, né? Somos na verdade em três ministros de louvor Homens, né? Com mais duas meninas Contando, na verdade Então aí nós viemos com esse CD Nas Mãos de Deus Na verdade eu estou chegando no próximo Cantando no próximo CD Que o nome deve estar sendo escolhido pelo pastor Estamos já produzindo Uma surpresa boa que está chegando aí É mesmo, né? É, na verdade tem algo muito bom Já tem algumas canções que já estão sendo feitas Já Elinho também tem uma canção muito abençoada aí Que é a surpresa É, não pode nem contar um pouquinho É uma canção aí que está chegando bem Nenhuma palinha, Elinho? Tem até algum testemunhozinho já Cantando musical, pode guardar segredo Que ia cantar, mas se ele não deixar Mas acho que ele não vai deixar não Mas é uma canção Vou constrangê-lo Elinho, que isso? Você está ao vivo aqui Tudo bem Vamos falar primeiro desse Nas Mãos de Deus Enquanto isso você vai pensando Não é do meu tipo constranger, gente Não é, vocês me conhecem Nas Mãos de Deus É o primeiro CD da Igreja Água Viva de Macaé Correto? Correto, exatamente Esse você foi convidado a estar produzindo E você também está membro agora Nessa igreja? Esse aí Essa igreja tem uma história maravilhosa Esse tem uma história maravilhosa Que é Essa igreja tem oito anos de vida E tem uma promessa de Tem uma promessa Uma promessa de oito anos Sobre essa igreja Que essa igreja ia romper No cenário nacional Ia ser conhecida através do louvor Todo cantor que ia lá Pastor Maurício é muito amigo Do Do pastor Kleber Lucas Está sempre lá na igreja E é uma atmosfera diferente Através do louvor E não tinha músico Mas como que uma igreja vai romper No cenário nacional Se não tem músico? Não Chegava a música Mas de repente saia Sempre Descia alguma coisa Que ficava sem ninguém E nós éramos do toque Nós conhecemos o pastor Maurício Através de uma saída do toque Na igreja Água Viva de Botafogo No Rio E numa brincadeira Ele brincou comigo E falou assim Oi, toca aqui pra mim, tecladista Eu fui tocar pra ele E falei no final Ele falou Ei, vou te dar Ele brincou Vou te dar teu dinheiro Eu falei Não, eu quero dinheiro não Assina minha carteira Brincando Tinha carteira assinada Na Paracentada do Alguaçu Era do toque no altar Viajando todo dia Praticamente E ele falou Eu tô precisando mesmo E começou com essa brincadeirinha Isso foi em outubro De 2008 2007 2008, né? 2008 Quando foi em janeiro Ele me ligou Poxa, eu quero fazer um CD Numa igreja Vem aqui pra gente conversar Começamos a conversar Sobre a produção do CD Quando foi em fevereiro Nós não estávamos mais integral Na igreja Estavam só viajando com toque E começou esse namoro Essa conversa Nós fomos no Saímos do toque lá em Macaé Saímos mais Estamos lá até hoje E já chegaram assim Como é que foi essa composição do Ministério de Louvor? Porque você está me dizendo Felipe também Que não tinha Ministério de Louvor Na igreja Água Viva de Macaé Não tinha Tinha um Ministério de Louvor Mas não tinha assim Um Ministério estruturado Para gravar um CD Isso Um consolidado, né? Com aquela Porque é muito diferente É Pessoas novas estavam começando Na verdade, né? A gente começando lá Aprendendo alguns instrumentos Então Não tinha como gravar um CD A gente não tinha uma direção ainda Precisavam que se estruturasse melhor Precisavam de uma direção De alguém que já tivesse Alguma experiência E a partir da vinda de vocês Começou essa estruturação Começou O sonho do pastor já era esse mesmo Entendeu? O projeto do pastor já era esse Assim, só não sabia Que Deus ia fazer Uma loucura dessa Uma doideira Doideira dessa De enviar uns músicos Que estavam lá Em Nova Iguaçu No toque Para a igreja lá em Macaé E agora vocês moram em Macaé E são membros da Igreja Água Viva de Macaé Então já vamos ouvir uma música É Vamos ouvir Qual que a gente pode ouvir agora? Nas Mãos de Deus É o título do CD Que é a composição do Jackson Felipe Jackson Sim Felipe Jackson Gente E ela é a título do CD Então o Felipe vai estar tocando Com o violão Olha que gostoso Você vai estar ouvindo aí Vamos lá então Nas Mãos de Deus Nas Mãos de Deus Minha vida mudará Nas Mãos de Deus Minha casa De bênção se encherá Nas Mãos de Deus Minha família servirá A Ti Senhor Meu Deus Ai que delícia gente Imagina esse ministério vivo Numa igreja Coisa linda Mas Mãos de Deus Estou sorteando o CD Com essa música Liga enquanto pode A gente tem meia hora só de programa Então liga correndo Porque daqui a pouquinho Estou me despedindo de vocês Dando o resultado da promoção 34, 21, 20 e 10 Bom Tem composição aqui A título é do Felipe Jackson E tem composição sua também Então além de produtor musical desse CD O Elinho Silva Também entrou como compositor Como compositor E você quando já começou o ministério Na igreja Agua Viva de Macaé Já tinha essas composições Ou você foi para o DVD Não Essas composições assim na realidade Foi algo também Uma maluquice de Deus Abençoada de Deus Uma benção de Deus É Porque na parcentagem de Nova Iguaçu Nós estávamos numa campanha Nas Mãos de Deus E nós ficamos sem Não estávamos mais como integral Então a gente ficou nesse período sem integral Músicos de tempo integral Mas viajando com toque Mas na realidade o nosso sonho era continuar lá como integral Só que não Está um celeiro de compositor É um celeiro Pensa Felipe eu vi na pregação e está lá Escrevendo Foi isso mesmo Foi no dia de culto Foi no dia de culto No meio da pregação eu saí Saí Fui para uma salinha Comecei a escrever Sozinho lá Você é Deus Foi ver assim Entendeu? Assim a ideia do pastor Marco Gregório Era nos trazer Ele nos dispensou de tempo integral em janeiro E em julho ele pediu um tempinho Para nos trazer de volta A igreja deu um apertadinho Ele preferiu dar uma segurada Mas nós continuamos como membro da igreja E ministrando nos cultos normais E viajando com toque Só que em julho Deus já tinha feito esse mover todo Esse rebuliço todo Nós já estávamos em Macaé Com a bênção dele Liberado pelo pastor Marco Só que essas canções Foram todas geradas de lá Para o outro CD do toque Que foi esse agora Veio Vitória da Fé Né? Essas canções nós já tínhamos Composto tudo lá Para deixar com a igreja Para o próximo CD do toque E como é que foi? Ele derou com a canção e tudo? Aí nós como fomos Para Macaé Na verdade A canção ainda não tinha sido Não, nós não mostramos A canção não chegou nem ouvindo do pastor É, ele não ouviu Não, na época ele tinha escutado Se ele ouviu ele ia falar Eu quero Não, já dei na mão dele Eu quero Dei dois CDs para ele Assim que saiu Fui lá Dei dois CDs para ele De forma quando a gente Estava lá e tinha essas canções A gente fez essas canções aí Ele não escutou Ele não escutou as canções Nas mãos de Deus As músicas dele Deus meus sonhos Não vou desistir Não escutou Impossível não existirá É interessante Como Deus honra o pastor Marco de Gregório O ministério dele Porque todo mundo que entra lá Quando sai Sai próspero Compondo Cantando Ou está em outro ministério Ou está solo Quer dizer Ninguém está de lá Sem nada nas mãos É, e uma coisa que a gente afirma E reafirma Que são todas as canções feitas Em cima das pregações dele Sem dúvida E hoje Em cima das pregações De pastor Maurício Que é o nosso pastor E Macaé A gente compõe em cima de pregações E o ministério de louvor Da igreja Agua Viva de Macaé Vocês aceitam convites Para ir em outras igrejas Outros lugares Aceitamos Estamos saindo bastante Quantos prega hoje Esse ministério? Assim, integral Assim, praticamente integral Parte do ministério Só vivendo do ministério Eu, Jackson E o PC Que é o baterista Que não pôde vir hoje Vocês três Nós três Já dá para trazer Fazer um barulho Isso Não, e tem Os meninos vêm também Os ministros podem vir também Entendeu? Os becs Que nós temos Estamos viajando bastante Tem mais uns dez aí Tem mais uns dez Mas assim Que sai mesmo Nós saímos com cinco Seis pessoas Olha Que vem assim Alguém prega Prega? O ministério Música que não prega O Levita que não prega Pastor fala Tem que estar pronto, né? Tem que estar pronto, né? Tem que saber Manusear bem Gente, são multi mesmo Canta, prega, compõe Escreve Daqui a pouco você me conta Tem que dar tempo De falar de tudo isso Tem que ser extraído do instrumento Olha, eu quero conferir Uma outra canção Com vocês Uma composição sua Agora, é a linha e Silva É do meu sonho Que está no CD Tem oferecimento aqui, olha A Vilma ligou pra gente Lá do Frade Oferecendo pra primeira Igreja Batista do Frade Do pastor Renato Então a gente vai ouvir Um trecho, tá bom, Vilma? De mais uma canção Qual? Deus dos meus sonhos Deus dos meus sonhos Está aqui? Está aí, Deus dos meus sonhos Deus dos meus sonhos A faixa seis desse CD Sorteando pra vocês, hein? Os últimos minutos Deus dos meus sonhos Deus que cuida de mim Estende as suas mãos pra mim E me sustente até o fim Deus da esperança Que há de em meu coração Ressuscita os meus sonhos E me faz renascer Deus dos meus sonhos Deus dos meus sonhos Deus que cuida de mim Estende as suas mãos pra mim E me sustente até o fim Deus da esperança Que há de em meu coração Ressuscita os meus sonhos Ressuscita os meus sonhos 2227720575 Então, gente, o código é 22 27720575 Ou pelo site nasmãosdedeus.com Isso Gente A gente tem saído bastante De 20 e 21 Agora nós estamos em Búzios Eu vou arriscar um negócio aqui Isso vai virar ministério Nas mãos de Deus Não vai, não? Oi! Nosso pastor fica doido Mas aonde nós vamos O pessoal se refere É um ministério Nas mãos de Deus Um ministério Nas mãos de Deus Ah Deus, não quero nem falar mais Porque Pastor, né? Pastor que é que fica O nome da igreja Então, quieto Deixa o quieto Hoje ele tá mais manso Mas no início ele ficava mesmo Mas agora ele já recebe Já começou até a aceitar Que todo mundo fica falando Igreja Água Viva de Macaé Conceder nas mãos de Deus Até eu Tô gostando de falar Porque eu fiz ministério No nome de Deus Olha, vamos break Tá ok? Vamos break rapidíssimo Quero agradecer muito A presença do Felipe Jackson aqui Compositor Ministro de Louvor Também do CD Nas mãos de Deus Arranjador também Produtor também Olha Só tem talento, gente Ex-baixista do Tóquio no Altar Mas Veio assim Detonando No ministério No reino de Deus Veio abençoando mesmo Aposta de sair do Tóquio no Altar Saindo com a benção Do pastor Marcos Gregório Importante a gente firmar isso Elinho Silva também Como produtor musical Eu vou um break Volto pra encerrar O próximo bloco E falar pra vocês Em rápidas palavras De mais uma produção Do Elinho Silva Que tem aí O Paulo Henrique com a gente Em off Vai entrar aqui No lugar do Felipe Jackson E aí a gente encerra Falando do CD dele Solo que tá vindo aí E o Elinho Silva Me conta Em rápidas palavras do livro Quando lançar Tu vem Faço um especial contigo Meu irmão Amém Bom break Volto lá já Ela emociona Diverte Seduz Provoca Ela faz você pensar Quebra tabus Toca em assuntos íntimos E fala sobre coisas muito sérias Ou você acha que isso não é sério Pra quem tem 13 anos Ela lembra que você deve praticar esportes Ter hábitos saudáveis Respeitar o meio ambiente Ela é sensível É inteligente É irônica É fofinha Ela faz você vir Conta piadas Inventa bordões Feliz A camisa Fernandinha Entra pra cultura popular A única coisa que ela não faz É obrigar você a comprar um produto